Vem comigo agora porque vamos falar também, gente, as visitas, né, aqui ao presídio, que foram por muito tempo aí canceladas e impedidas por causa da Covid-19, de forma gradativa tá sendo autorizada novamente. Dai, como que vai funcionar então o retorno das visitas aí ao presídio? Rude, é o seguinte, a partir do dia 4 de dezembro, neste sábado, as visitas estão liberadas. Neste primeiro momento, cada recluso poderá receber duas visitas num período de 30 dias. E no dia de visitação, apenas um visitante poderá entrar. Mas é o seguinte, para poder fazer a visita é necessário ser maior de 18 anos e estar com a vacinação contra a Covid-19 em dia. E para entrar será necessário comprovar isso com o cartão de vacinação. Se acaso a pessoa que estiver visitando um recluso em uma das unidades penais, seja estabelecimento penal aberto, semiaberto ou fechado, ele precisará respeitar aí o período de 15 dias para poder ir até o estabelecimento. E de forma alguma, ele entrará se estiver apresentando algum sintoma da Covid-19, febre, tosse, resfriado. Então, todo este cuidado está sendo mantido, será feito. Nas filas, terá que ser respeitado o distanciamento de um metro e meio, terá que ter disponibilização de álcool gel. As visitas estão liberadas também para instituições religiosas, até quatro membros por instituição, todos também comprovando aí esse esquema vacinal contra a Covid-19. UD, como eu disse, tem que ser maior de 18 anos, eles vão liberar a entrada de alimentos somente em recipientes plásticos que comportem até 2 litros. Então, a partir do dia 4, cada estabelecimento penal vai definir aí o dia de visitação e os horários que as pessoas poderão entrar. Eu volto com você aí no estúdio.